Música Olá, eu sou o Steven Gerard. Você gosta de ser um jogador poderoso ou o que? Porque eu vou te ajudar. Oi, eu sou o Kaká. Todo time precisa de um pouco de elegância. Música Olvide-te e só gire. Se eu não é Messi, eu não te separe de mim. Olvide-te com mim se quer ser o jogador do equipo com o dominio da pelota mais rápida e legal. Opa, opa, desculpa, mas é minha. A hora de ler. A hora de ler. A hora de ler. A hora de ler, até o ritmo de Hilfa da pelota mais 15 anos. E até o início da volta. Agora, a hora de ler. Obrigado.